Atendendo o pedido de vocês, vem comigo montar um estojo só de produtos da CIS. Eu comecei pegando esses dois lápis super fofos com borrachinha na ponta, uma lapiseira 07, peguei todas as cores da caneta espiro que não pode faltar, mais quatro canetas da CIS Move, mais três canetas BPX da CIS, todas as cores de marca-texto da coleção CIS Vista, mais dois marca-texto em gel que não mancha do outro lado e um apagável. Não podia faltar a borracha vassourinha. Peguei várias Dual Brush pra fazer vários títulos e decorar meu caderno. E por último, esses dois carimbos fofos. Me conta o que você achou desse estojo só de produtos da CIS. E comenta aí qual próxima marca você quer que eu faça.